Quem paga o preço da guerra Nazarick Quando Goan chegou ao quarto que lhe foi designado, Tuari perguntou imediatamente. Há alguma coisa que eu possa conseguir para você, jovem senhor? Eu não sou um senhor. Ele respondeu com voz inexpressiva. Minha mãe é uma camponesa, uma plebeia do exército da general Henry. Enquanto você estiver aqui, e enquanto eu estiver designada para você, você será meu senhor. Tuari disse suavemente. Seu desejo será uma ordem. Ela curvou-se levemente, e depois sorriu de forma tranquilizadora. Não sei muito sobre dar ordens, e me parece estranho dar ordens a um adulto. Ele disse em dúvida. Você já pediu comida antes, não é? Ela perguntou. Sim. Ele disse pensativo. Trate isso da mesma maneira, mas apenas para outras coisas, realizarei seus desejos, e cuidarei do seu conforto enquanto você estiver em Nazarick, é meu trabalho, e tenho orgulho de fazê-lo. Tuari disse com um sorriso de segurança. Oh, bem, obrigado por me contar. Ele disse. Claro, meu senhor. Ela disse com outro sorriso. Se você não precisar de mais nada, providenciarei para adquirir algumas roupas adequadas para seu uso enquanto estiver aqui. Posso perguntar onde é um bom lugar para praticar? Tenho praticado rotineiramente com os treinadores de carne, mas quase todo mundo agora foi para o exército, e não quero perder o hábito. Ele perguntou educadamente. Tuari olhou para o teto, e pensou por um momento. Eu sugeriria falar com Lorde Cositus, ou Sebas. Ambos ajudaram a desenvolver o sistema de luta que você provavelmente estava aprendendo. Não sei muito sobre essas coisas, mas aposto que ele sim. Ela disse encorajadoramente. Quando você estiver pegando algo para eu usar, posso incomodá-la, e pedir um deles para mim. Ele perguntou. Isso será feito, meu senhor. Tuari disse docemente enquanto se curvava, e saía da sala. Goa olhou em volta quando a porta se fechou atrás dela, era enorme, este quarto era maior do que qualquer casa em que ele já tinha estado. A cama sozinha era do tamanho de um lugar que ele chamava de quarto, ou maior. Ele pulou nela, era extremamente confortável, ele quase não queria dormir nela porque qualquer outra coisa estaria sempre faltando em comparação. Ele foi até outro cômodo, e encontrou uma enorme banheira feita de mármore sólido. Ele olhou em volta em busca de uma bomba, mas não viu nenhuma. Ele perguntaria a Tuari sobre isso quando ela voltasse. Ele olhou para seus pés, havia um tapete ali, ele mal sabia o que eram banheiras, e tapetes, muito menos, ter algum deles para si. Ele tirou os sapatos, e esfregou os dedos dos pés nele, a superfície estava incrível. Ele olhou para a parede, havia uma estante cheia de livros. Ele tinha visto alguns livros, mas apenas esta estante tinha mais em um só lugar do que ele já tinha visto em toda a sua vida. Tudo ao seu redor falava de uma riqueza incalculável. Era muita coisa para absorver, e ele estava muito grato por qualquer característica que mantivesse suas emoções sob controle tão bem. Ele se deitou na cama, cruzou os braços sobre a barriga, e olhou para cima, ele se sentia confortável assim, extremamente confortável. Foi por isso que ele perdeu a noção do tempo até que Tuari retornasse, e quando ela o fez, carregava vários conjuntos de roupas. Meu senhor, eu trouxe algo para você se vestir, posso ajudá-lo? Ela perguntou suavemente. Não, eu consigo. Ele disse. E o meu outro pedido? Ele perguntou. Lorde Sebas irá acompanhá-lo até a arena, lá ele irá ensiná-lo. Ela disse. Além disso, fui informada que Nemu e Kuderika solicitaram para se juntar a você para uma sessão, isso é aceitável? Ela perguntou. Claro, eu ficaria feliz em tê-las. Ele disse com uma sugestão de sorriso. Poucos minutos depois, ele estava vestido, Tuari havia desaparecido, e ele estava seguindo o alto, e digno, mordomo de ferro, até a arena. Quando ele chegou, Nemu e Kuderika haviam acabado de entrar, e o grande monstro inseto com aparência de cristal azul estava esperando por ele. Antes de começarmos, há algo que devo perguntar. Cositus disse, olhando para Goan. Por favor faça. Goan encorajou. Você gostaria de montar em meus ombros? Ele perguntou. Goan fez uma pausa diante da pergunta inesperada. Nunca montei nos ombros de ninguém antes, acho que gostaria de tentar. Poucos minutos depois, ele estava se divertindo muito enquanto o guardião realizava um pensamento que vinha sendo elaborado há anos. Nemu e Kuderika fizeram o possível para suprimir o riso até que Goan fosse derrubado, e eles foram. Não totalmente bem sucedidos. As horas seguintes foram gastas com cebas, e Cositus orientando sobre diversas formas de golpes, usando as vantagens da arena para definir alvos de treinamento, e até mesmo conjurar oponentes menores que repetiriam a mesma ação indefinidamente para permitir ao aluno dominar o contra-ataque apropriado. Goan demonstrou que era particularmente adepto de arremessos e pegadas, e gradualmente seu treinamento foi modificado para focar em suas áreas de excelência e para ensiná-lo a contra-atacar suas fraquezas. Foi só depois de horas que o trio ficou com fome, e cebas os levou a um dos refeitórios de Nazarick. O que encontraram esperando por eles foi uma sorridente Albedo que já colocava comida na mesa, um prato para Goan, Nemu, e Kuderika. Cebas sentiu-se imediatamente em guarda, mas não viu nada de errado. Venha, sente-se Goan, temos que ter certeza de que você está comendo bem. Ela disse com um sorriso matronal, e caloroso. Cebas suprimiu um pensamento de frustração ao perceber o que estava acontecendo. O trio sentou-se, e Albedo imediatamente empurrou sua cadeira, e então virtualmente atacou o garoto, ela começou a cortar a carne em seu prato, e perguntar sobre seu dia, havia uma série de perguntas, mas... Ela não estava esperando respostas antes de perguntar a próxima, e ela continuou cortando a carne em pedaços cada vez menores, como se tivesse esquecido o que estava fazendo. Ah, acho que posso comê-lo agora. Ele disse, dando a ela um olhar duvidoso. Ah, ah, claro. Ela disse, abra bem. Ela disse, e esfaqueou um dos pedacinhos de carne. E quebrou o prato. Ela fingiu, porém, que isso não aconteceu, e tentou colocar a comida na boca dele para ele. Ele estendeu a mão, e pegou o garfo. Ela não o soltou quando ele tentou pegá-lo com delicadeza. Eu posso fazer essa parte sozinho, você sabe. Não, não. Albedo disse quase fanaticamente. É dever de uma boa mãe garantir que uma criança coma não apenas bem, mas com segurança. É verdade, mas não se eles vão comer esse tipo de comida. Chaltear zumbou quando ela entrou na sala. Nemu e Kuderika observavam tudo isso em silêncio enquanto comiam sua própria comida, e ambas, estando elas próprias prestes a se tornarem mulheres, reconheceram uma batalha entre mulheres quando a viram. Chaltear se aproximou enquanto Albedo se levantava, e olhava fixamente para a vampira. Desleixada, Albedo rosnou. Para que você saiba, passei duas horas cozinhando isso do zero, coloquei mais esforço nisso do que você para encher o sutiã, sua lampréia fraudulenta. Ela largou o garfo, e Goan comeu em silêncio, olhando para Nemu, e Kuderika, e perguntando baixinho com os olhos, — O que diabos eu faço? — Eeg! Chaltear exclamou enquanto ficava vermelha de raiva. — Melhor um enchimento de sutiã do que uma solteirona de seios flácidos. Encare isso, o leite azedou, vadia. Goan comia mais rápido, na verdade estava muito bom, assim como Nemu, e Kuderika, ele fazia a comida desaparecer de seu prato com velocidade cada vez maior. — Vou te mostrar como cozinhar comida de verdade para um menino em crescimento. — Chaltear rosnou, e correu para a cozinha. — Só porque você tem peito de criança não significa que você sabe cozinhar para eles. Albedo respondeu. — Vou mostrar como é que se faz. Ela disse enquanto elas corriam juntas para longe da mesa, e para o fundo da cozinha. — Talvez se você gastasse menos tempo pensando nessas malas caídas, e mais tempo em coisas importantes, você teria uma chance com Lorde Ainz. — Chaltear gritou, a dupla falava muito alto, e o trio que agora havia sido abandonado pelas duas guardiãs comia muito rápido. Goan largou o garfo enquanto seu prato era retirado, com Nemu, e Kuderika terminando quase ao mesmo tempo. — Isso foi maravilhoso, obrigado, agora eu odeio incomodar Sebas, mas provavelmente é melhor voltarmos para a carne, não é? Goan disse o mais rápido que pôde, movendo os lábios para pronunciar as palavras. — Sim, sim, acho que é, e agora é a chance de voltarem, elas podem continuar nisso por um tempo. Prevejo que cada uma delas destruirá os pratos da outra pelo menos quatro ou cinco vezes antes de qualquer coisa ser realmente feita, mas ainda assim deveríamos ir. — Sebas disse enquanto caminhava rápido mas eficientemente até a porta, as crianças o seguiram o mais rápido que suas pernas podiam carregá-la sem correr. Pouco antes da porta se fechar, eles ouviram primeiro um estrondo, depois outro, seguido de gritos entre Albedo e Chaltear. — Nenhuma das duas notou o trio saindo atrás do mordomo de ferro, e ele foi rápido em levar os três para o escritório do Lorde Ainz. Ele bateu educadamente, odiava interromper seu senhor, por mais que parecesse o melhor neste caso. Ele brevemente considerou informar Lorde Ainz sobre a briga de gatos entre as duas guardiãs, mas descartou. Melhor apenas mandar o trio de volta, durante repetidas visitas parecia razoável esperar que as duas mulheres se cansassem da briga ou resolvessem o problema. Demorou apenas alguns minutos para Ainz mandá-los de volta para a carne para que eles pudessem se acostumar com a ausência de suas figuras parentais habituais e fazer planos para seu retorno em um futuro próximo. Gohan, em particular, começou a retornar a Nazari com frequência nos dias seguintes, e cada vez que o fazia, desencadeou uma nova batalha entre as duas mulheres. — Você acha que você está apto para criar um menino adequadamente? Chaltear riu com alegria exagerada. — Você provavelmente é a única sucubo no mundo que é virgem adulta. Você será mais inocente do que ele. O que você pode ensinar a ele? O sorriso de Chaltear tornou-se cruel enquanto elas discutiam na sala de descanso privada dos guardiões. — Eu, por outro lado, não só tenho muita experiência com quase tudo, como posso fornecer a ele o uso de minhas noivas vampiras para que ele aprenda a ser um homem adequado quando ficar mais velho. Ela exclamou. — É, bem, o que você vai ensinar a ele se não como ser um gigolô? — Então, tudo que você vai ensinar a ele é como ser algum tipo de fetichista nojento, e não um homem de verdade atraído por mulheres reais com bens reais. Albedo respondeu. Essas brigas tornaram-se a norma durante ou após as visitas de Gohan, a tal ponto que, em questão de dias, Gohan percebeu que sempre que uma delas estava por perto, tudo o que ele precisava fazer era esperar que a outra chegasse, e perturbasse a primeira, e ele poderia ir embora sem que nenhuma delas percebesse que ele havia partido, e fazer o que achasse adequado. Ele continuou a aprender com Cositus, e Sebas, quase diariamente, e por acaso acabou passando um tempo com Demiurgo, que começou a instruí-lo em estratégia, e eventualmente meses depois, quando ela fixou residência em Nazarick, Vanisa, de quem ele interessou-se pelas manipulações psicológicas usadas para quebrar mentes, e teve a gentileza de levá-lo ao ar de vez em quando para experimentar o voo. Nemu e Kuderik eram companheiras frequentes em momentos como aquele, acabando por achar o sexto andar um local favorito, onde Aura e Mare começaram a brincar de caça com o trio, de particular interesse para eles quando Shautear e Albedo estavam indo ao andar, e Gohan fugia de suas atenções superabundantes. No geral, tornou-se uma rotina feliz para os três, mesmo com as esquisitices da Vampira e da Súcubo. Assim poderia ter permanecido, até o dia em que Gohan ficou sozinho com Cositus na arena, e recebeu uma mensagem de lupusegina. Gohan estava no meio de um exercício de espada, segurando a arma bem à sua frente com o braço estendido para treinar os músculos, e se acostumar com o peso, quando Cositus lhe disse para largar a espada. O que é? Gohan perguntou calmamente. É, sua, mãe. Cositus disse. Sim? Ele perguntou hesitante. Moira se ofereceu para uma missão, junto com centenas de outras pessoas, atraindo um grande exército para longe da cidade de Ikari. Ele disse. E Gohan perguntou com uma sensação de aperto na boca do estômago. Ela agora está desaparecida em combate, dada como morta. Cositus disse. A missão dela foi bem sucedida. Gohan perguntou. Sim. Ele respondeu. Então ela não morreu por nada. Gohan respondeu com uma expressão calma no rosto. Não. Ela. Não. Fez. Isso. Mas. Eles. Também. Não. Sabem. Se. Ela. Está. Morta. Cositus apontou. Há algum sobrevivente conhecido? Gohan perguntou. Nenhum. Ele respondeu. A general Eri venceu a batalha por causa do que minha mãe fez. Gohan perguntou. Sim. A. Cidade. De. Ikari. Caiu. Facilmente. Por. Causa. Da. Missão. De. Sua. Mãe. Muitos. Mais. De. Seu. Exército. Sobreviveram. Como. Resultado. Cositus disse. Então só posso ficar feliz. Ela não teria feito de outra maneira, porque pagou sua dívida com sua majestade. Gohan respondeu, e ergueu a espada, estendendo-a novamente para retomar a sessão como se nada tivesse acontecido. Não. Não. Mais. Hoje. Cositus disse balançando a cabeça. Gohan baixou a espada. O que faremos a seguir então? Ele perguntou. Em. Seguida. Você. Volta. Para. Carne. Cositus disse. Não sou mais bem-vindo. Gohan perguntou incerto. Não. É. Isso. Simplesmente. Não. É. O. Momento. Cositus respondeu. Quanto mais eu treino, menor a probabilidade de eu desaparecer um dia. Gohan apontou. Agora. Não. Volte. Para. Carne. Vá. Passar. Um. Tempo. Com. Nemu. E. Kuderika. Estaremos. Aqui. Você. Pode. Treinar. De. Novo. Mas. Hoje. Não. O guardião disse com firmeza. Certo. Gohan disse passivamente, e estendeu a espada pelo punho para Cositus. O guardião pegou a lâmina, e embainhou-a, e dentro de uma hora Gohan estava de volta a carne, e a casa de Nemu, Kuderika, e Enifireia. Quando bateu na porta, foi Nemu quem respondeu. Posso entrar? Ele perguntou. Ela assentiu. Algo parecia errado. Ela deu um passo para o lado, e apontou para o interior. Ele entrou, e a porta se fechou atrás dele. O que está acontecendo? Você parece diferente. Ela perguntou. Eu estava em Nazarica há pouco tempo. Ele disse. Nemu gemeu. Chaltear estava tentando lhe ensinar anatomia feminina em uma de suas noivas vampiras. Ou Albedo estava tentando amamentar você. Ou elas destruíram os presentes uma da outra inteiramente por... Acidente. Mais uma vez. O que aconteceu desta vez? Ela riu incontrolavelmente. Ele balançou a cabeça. Não, eu estava treinando com Cocitos. Ele recebeu uma mensagem de lupusegina beta. A voz de Gohan, mesmo quando alegre, sempre teve um ar calmo, e centrado, como se ele fosse um lago plácido que nada poderia perturbar. Na escola, e nas tarefas, nada parecia perturbá-lo, mas agora algo parecia muito, muito errado para ela. Enquanto ele falava, Kuderika saiu do quarto, e foi para a cozinha. O que a tia Lupu queria? Kuderika perguntou curiosa ao ouvir o que ele disse. Ele olhou para ela, e disse. Ela recebeu uma mensagem, é minha mãe, ela se ofereceu para uma missão perigosa e... General Ele a deixou ir. A tarefa que ela realizou foi bem-sucedida. Ele parou, então foi, e colocou a mão em cima da mesa, colocou um pouco de peso sobre ela enquanto falava. Os rostos das garotas ficaram pálidos. E... Elas perguntaram. Ela está desaparecida, quero dizer, minha mãe, ela está desaparecida, e dada como morta. Não há sobreviventes conhecidos. Ele disse suavemente. Suas mãos cobriram a boca em um suspiro de horror. Ela. Pode estar viva, certo? Nemu perguntou gentilmente enquanto se aproximava da mesa. Você acreditaria nisso se estivesse onde estou? Ele perguntou friamente. Eu bem. Kuderika gaguejou. Quer dizer, eu não presumiria que ela se foi, ela pode ter sido capturada. O punho de Gohan bateu na mesa, e ele olhou para ela com raiva. Para com isso. Ele perdeu a cabeça. Todos nós já ouvimos histórias sobre o que a teocracia faz. Eu sei o que eles fizeram aqui não faz muito tempo, sei que sou mais jovem do que vocês duas, mas não me tratem como se eu fosse um idiota. O volume de sua voz aumentou para um grito quando seu temperamento rompeu seu exterior calmo. Ei, por que toda essa gritaria? Enifreia disse enquanto voltava pelos fundos onde guardava suas poções. Ele estava limpando as mãos no avental quando Nemu falou. É a mãe de Gohan, ela desapareceu no fronte, é ruim, ela é dada como morta. A voz de Nemu tinha um tom muito triste, e Enifreia engasgou em estado de choque. Não. Não. Eu. Sinto muito. Ele disse sinceramente. Não. Gohan disse. Não o quê? Enifreia perguntou. Não tem a pena de mim. Ela se inscreveu para isso, foi lá por escolha própria, se voluntariou para aquela missão, e tudo o que ela fez ajudou a salvar muitas vidas, ela nunca me ensinou a aceitar piedade de ninguém. Ela foi melhor. Melhor que isso, nunca tirei de ninguém, e eu. Eu também não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Enquanto ele falava, a máscara quebrou, seu rosto se contraiu, seus olhos se contraíram, o constante estado de controle que parecia ser uma segunda natureza para ele, de repente desmoronou, e ele caiu no chão, de joelhos, e começou a chorar por sua mãe. Até o dia de suas mortes, nenhum deles tinha certeza de qual dos três o abraçou primeiro. Até o dia de suas mortes.